Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, Deus abençoe você que acompanha essa direção espiritual. Toda segunda e quarta-feira com você, nessa direção espiritual, com o livro A Imitação de Cristo. Um clássico de espiritualidade. Então tá aqui, você que quer, ainda não tem, é importantíssimo você ter esse livro. Tenho aqui três modelos pra você, tá? O grande, que eu aconselho, muito bom pra ler, letras maiores. E os de bolso, que você também pode adquirir, tá? Você pode adquirir na nossa loja, www.carmelitasmensageiros.org Ou através do nosso aplicativo, que você baixa o aplicativo no seu celular, Oração Play, e pelo aplicativo você também consegue adquirir estes livros que estamos seguindo na direção espiritual. Antes de começarmos a direção espiritual de hoje, Eu gostaria de falar duas coisas importantes. Primeira, eu gostaria de falar sobre o evento que está se aproximando, Young Free 2019. Young Free, que significa jovem livre, é um grande evento que, pra quem não sabe, é o Frei que organiza esse evento. Então esse é um evento dos Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. É um evento do Som do Monte. E eu quero convidar você, que talvez ainda não estava sabendo, a participar desse evento conosco. Que acontecerá no dia 24 e 25 de agosto. 24 e 25 de agosto. Na cidade de Santa Bárbara do Oeste. O que eu quero lhe dizer deste evento? Este evento, ele é muito forte. Então eu gostaria de, se você puder, se organize para estar conosco. E eu sei que aqui eu estou falando com pessoas do Brasil inteiro. Mas Frei, o evento é em São Paulo, eu moro longe. Meu querido, eu estou chamando você de onde você estiver, porque neste evento vem muita gente de longe mesmo. Já fiz eventos, o Young Free já vi gente da Bahia, já vi gente de Minas Gerais, já vi gente de muitos lugares desse Brasil. Então isso mostra para você que é possível você estar conosco. Assim como muitas vezes nós vamos a Canção Nova, a um lugar que é longe, e nós achamos uma pousada e lá ficamos. Então veja, eu estou lhe convidando para você passar esses dias conosco. 24 e 25 de agosto. Na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Então como funciona? Serão dois dias. Claro que você pode ir só um dia, você também pode ir só um dia. e você vai escolher uma pousada para você, você que é de longe, você vai escolher uma pousada para você, nas redondezas. O que eu já estou sabendo é que em Santa Bárbara do Oeste já está meio que difícil de achar pousadas e hotéis por causa do evento. Mas nós temos muitas cidades vizinhas ali de Santa Bárbara do Oeste, onde você, com uma pesquisa, você vai conseguir achar um lugar para você ficar. Na medida do possível, estamos tentando ajudar. Nas minhas redes sociais, de vez em quando, eu coloco os hotéis que estão disponíveis, hotéis que a gente conhece, pousadas que a gente conhece. Então, na medida do possível, fique atento às redes sociais para que você saiba os lugares que lá estarão. Gente, preste atenção. Esse é um evento, é um retiro que vai impactar a vida de muita gente. As vagas são limitadas. Você precisa fazer sua inscrição, tá bom? Se você quer estar conosco, o link da inscrição está em vídeos aqui no canal do YouTube, está no Instagram do Frey, está no Facebook do Frey. Então, se você quer ir para esse retiro, vamos. Algumas perguntas surgem. Frey, lá tem estacionamento? Vai ter estacionamento gratuito. O evento tem uma inscrição de R$20,00 a cada dia. Então, para você entrar no evento, R$20,00 a cada dia por pessoa. As crianças pagam a partir de 7 anos. Então, veja, R$20,00 para você entrar no evento. Lá você vai adquirir suas alimentações à parte. Lá você vai adquirir as alimentações. Estacionamento é gratuito. Tem bastante espaço para estacionar seu carro lá no evento. Vai ser um evento maravilhoso. Muita gente pergunta também, vai ter lugar para crianças, Frey? Sim, nós vamos ter lugar para crianças. Leve sua criança. Se você não tem onde deixar sua criança, leve sua criança. Nós vamos dar um jeito para deixar você mais tranquilo para participar do retiro. Vamos ter presença de Padre Edmilson, da Canção Nova. Padre Roger, da Canção Nova. Padres maravilhosos. Vamos ter a presença do Padre Aguinaldo, que é o padre da paróquia, que nos acolhe. Padre Aguinaldo, meu grande amigo. Juninho Cassimiro estará conosco. Comunidade Colo de Deus estará conosco. Nós vamos ter também a presença de Alessandra Santos, Moisés Rocha e Dunga também. Então veja, um timaço. Eu estarei os dois dias com vocês. Um timaço de pregadores, de pregadores ungidos, sacerdotes ungidos, para que nós façamos um grande retiro. Então é mais do que um evento, é um retiro. Eu estarei os dois dias, estarei pregando, celebrando missas e fazendo show. Sábado à noite, se Deus quiser, nós vamos ter um show com o Som do Monte. Gente, vai ser maravilhoso. Eu queria muito ver você. Mas veja, as vagas são limitadas e por isso estou fazendo esse vídeo. Porque muita gente está se inscrevendo e eu queria com esse vídeo talvez despertar alguém que não estava sabendo ou estava sabendo, mas não se atinou ainda a fazer sua inscrição. Faça porque senão você pode ficar de fora deste grande evento. Está se aproximando. Já estamos entrando em agosto. Então 24 e 25 de agosto. Faça sua inscrição o quanto antes. Está bom? Deus abençoe você. No final da direção, eu vou me dar o outro aviso que eu quero dar a você. Eu vou parar por aqui. Hoje falando do evento Yang Free 2019. Um grande evento que eu espero por você. O último foi na minha paróquia. Mais de mil pessoas estiveram presentes. e agora nós vamos para Santa Bárbara do Oeste que é um lugar que vai abranger mais pessoas. Na minha paróquia cabem mil pessoas. Neste lugar dá para a gente colocar muito mais pessoas e vai ser uma bênção poder acolher você. Está bom? Deus abençoe. Gente, vamos lá. Eu estou no livro 1, capítulo 1, parágrafo 4. Para quem está com o livro acompanhando. Vaidade absoluta, tudo é vaidade. A famosa frase do livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1. Vaidade absoluta, tudo é vaidade. A não ser amar a Deus e só a Ele servir. Preste atenção. Na verdade, eu vou ler tudo e depois eu vou destrinchando. A não ser amar a Deus e só a Ele servir. O ápice da sabedoria consiste em visar o reino dos céus, desprezando o mundo. É vaidade buscar as riquezas perecíveis e a elas restringir a esperança. É vaidade pretender honras e preocupar-se em fazer carreira. Vaidade seguir os desejos humanos e cobiçar o que mais tarde fará incorrer em grave punição. Vaidade desejar vida longa sem se preocupar com a excelência dela. Vaidade só dar atenção a esta vida sem se preocupar com a futura. Vaidade amar o que é passageiro em vez de orientar-se para a alegria que permanece. A direção espiritual de hoje ela é muito profunda e ela toca no mais profundo do ser humano. E o livro do Eclesiastes ele vai hoje gritar no nosso coração vaidade. Vaidade tudo é vaidade e o que eu e você temos que nos questionar é se nós também não estamos indo atrás de vaidades. Então essa direção de hoje é para converter o nosso coração é para fazer a gente refletir e eu peço desde já desarme-se não tenha medo de reconhecer que você tem corrido atrás de vaidade não seja orgulhoso agora e vaidoso de achar não eu não sou vaidoso não seria muito bom que ao final desse vídeo eu e você olhássemos para a nossa vida e falamos olha eu estou indo atrás de vaidades ou ao menos nos conscientizar poxa eu preciso tomar cuidado porque eu estou prestes a cair na vaidade se eu não tomar cuidado eu cairei na vaidade então desarme agora deixa Deus falar com você e deixa Deus mostrar as suas vaidades as nossas vaidades esses vídeos aqui são direção espiritual então é Deus trabalhando na nossa alma é Deus trabalhando no nosso coração eu não tenho aqui a pretensão de ficar ensinando coisas a vocês mas a pretensão aqui é deixar Deus dirigir a nossa alma é a direção espiritual então aqui Deus ele quer dirigir nossa alma e hoje Deus quer falar conosco sobre vaidade então tudo é vaidade a não ser amar a Deus e só a ele servir então veja tudo que fugir disso é vaidade tudo que eu fizer na vida que não seja para amar a Deus e para servir a Deus eu estarei indo atrás de vaidade veja que esse é o grande resumo do eclesiástico que o livro a imitação de Cristo está nos dando o que é vaidade é tudo que você faz aonde você não ama a Deus e aonde você não serve a Deus então ou seja muita gente que nem vem para a igreja muita gente que não está buscando a Deus sim eles estão correndo atrás de vaidades isso é absoluta vaidade por quê? porque estão fazendo coisas aonde não servem a Deus aonde não amam a Deus mas veja que até nós que estamos na igreja até nós que servimos a Deus nem todo tempo a gente serve a Deus e nem todo tempo a gente ama a Deus então hora ou outra também a gente vai atrás de vaidades então a imitação de Cristo está dizendo algo profundo para nós vaidade absoluta tudo é vaidade a não ser amar a Deus e só a Ele servir então se eu quero ser uma alma que não tem vaidades o segredo está aqui eu preciso então amar a Deus todo o tempo e preciso servir a Deus todo o tempo mas isso é é a vida dos santos amar Deus todo o tempo servir a Deus o tempo todo sim aí você pode estar falando mas Frei não tem como não deixa eu te fazer você entender uma coisa você foi criado para isso então tem como sim cuidado porque a nossa primeira ideia é não tem como eu tenho que trabalhar eu tenho que estudar não tem como amar e servir a Deus o tempo todo ei eu estou dizendo que você vai amar a Deus no seu trabalho você vai amar a Deus na sua faculdade você vai amar a Deus nos seus estudos você vai servir a Deus aonde você estiver na maneira que você estiver atuando mas isso você não pode deixar de lado amar a Deus e servir a Deus o tempo todo seja no serviço seja na faculdade seja seja cuidando da casa não importa o que você está fazendo eu tenho que amar a Deus o tempo todo eu tenho que servir a Deus o tempo todo foi para isso que eu fui criado para amar e servir a Deus e aqui está a minha grande alegria aqui está a minha felicidade amar e servir a Deus amar e servir a Deus o tempo todo o ápice da sabedoria consiste em visar ao reino dos céus desprezando o mundo olha que lindo o ápice o ápice da sabedoria consiste em visar o reino dos céus desprezando o mundo ou seja a pessoa sábia ela começa a pensar mais no céu do que nas coisas desta terra ela começa a buscar as coisas do alto então assim preste atenção eu começo a viver a vida aqui mas eu estou pensando em outra vida então eu vivo a minha vida aqui mas é vivendo já a vida do céu eu vivo a minha vida aqui buscando a vida do céu ou seja eu desprezo mesmo eu não tenho medo eu desprezo tudo que é desta terra eu desprezo as festas eu desprezo as farras eu desprezo os desejos eu desprezo os prazeres sim eu desprezo eu desprezo tudo que este mundo me oferece porque no fundo eu quero outras coisas então a pessoa ela alcança o ápice da sabedoria ela começa a avisar o reino de Deus então ela ela se entrega a oração ela se entrega ao jejum ela se entrega ao rosário ela se entrega a missa ela se entrega a comunhão fraterna ela se entrega ao trabalho ao reino de Deus ela se entrega a sua família ela se entrega as coisas do altíssimo ela se entrega ao céu e ela despreza o mundo ela despreza e isto é sabedoria gente e assim eu vou eu vou saindo das vaidades do mundo então veja a imitação de Cristo hoje está nos ensinando que para eu não ser vaidoso eu preciso amar e servir a Deus o tempo todo e isto é sabedoria isto é o ápice da sabedoria e para para amar e servir a Deus o tempo todo eu preciso desprezar o mundo ah meu querido eu preciso desprezar o mundo porque não tem como amar a Deus e amar o dinheiro não tem como amar a Deus e amar o mundo não tem como ser amigo de Deus e ser amigo do mundo então tem muita gente que está na igreja mas ainda é amigo do mundo está na igreja mas traz o mundo para dentro da sua casa quanta gente tem um bar dentro de casa um bar é um lugar lá cheio de bebida e bebe e faz farra e faz churrasco traz o mundo para dentro de casa quanta gente tem trazido coisas mundanas para dentro da sua casa músicas programas festas então você não você não alcançou a sabedoria porque a sabedoria consiste em visar o reino dos céus e desprezar o mundo e é o que Paulo fala eu considero tudo lixo eu considero tudo esterco em vista do bem supremo que é Jesus Cristo eu considero tudo deste mundo lixo lixo tudo é lixo em vista do maior tesouro que é Jesus Cristo é vaidade buscar as riquezas perecíveis e a elas restringir a esperança meu irmão eu eu estou só num parágrafo aqui mas o que Deus já tem tocado meu coração é que esse vídeo já está ficando longo e eu preciso falar mais disso então eu vou separar um parágrafo um parágrafo da da imitação de Cristo e eu vou continuar falando no próximo porque eu não vou passar corrido isso não não vou passar corrido é preciso que a gente eu estou esmiuçando aqui pra você eu estou esmiuçando eu estou deixando Deus falar conosco então veja é vaidade não a não ser amar a Deus e a Ele servir o ápice da sabedoria consiste em visar o reino dos céus desprezando o mundo e eu termino hoje aqui é vaidade buscar as riquezas perecíveis e a elas estringir a esperança então a pessoa que fica buscando dinheiro 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 é vaidade eu gostaria agora de questionar algumas coisas a você tem gente que está trabalhando dois serviços sem necessidade tem gente que está trabalhando mais do que deve só para ter maior conforto na vida tem gente que está trabalhando mais do que deve gente essas coisas me escandalizam eu vejo pessoas veja trabalhar é bom ter o seu sustento é bom sabe ter as suas coisas aquilo que você planejou tal beleza tudo bem só que se eu leio se eu leio a sagrada escritura é muito claro que a gente precisa ter aquilo que é necessário gente tem gente correndo atrás do que não é necessário tem gente correndo atrás daquilo que não é necessário a pessoa já tem tudo mas ela quer ela quer mais ela quer mais ela quer mais ela quer mais então ela tem que trabalhar mais então ela tem que trabalhar mais e aí veja às vezes eu fico pensando a gente liga o jornal e a gente vê são tantos milhões de desempregados sim tantos milhões de desempregados e um dos motivos que ninguém fala ninguém fala é que alguns estão com dois três empregos sem necessidade enquanto outros não tem um emprego sequer para conseguir o que é essencial para a sua vida então tem gente que está querendo colocar o arroz e o feijão em casa e não consegue porque tem outros que estão trabalhando em três empregos ou dois porque querem uma casa melhor querem uma televisão melhor maior querem 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 tudo de bom e de melhor querem o carro sempre melhor e querem tudo do bom e do melhor já não tem mais só o necessário tem o supérfluo também e vão passear nos shoppings e vão olhando o shopping e vão comprando aquilo que não precisam tem gente que está comprando o que não precisa porque tem dinheiro para gastar e aí fica comprando o que não precisa eu conheço muita gente assim uma pessoa na casa e tem três carros uma é uma só uma e tem três carros a gente tem que começar a se questionar ah mas eu veja você tem o direito tem o direito eu não estou questionando isso você trabalhou para isso você trabalhou para isso mas se questione se isso não é vaidade para que uma criatura precisa ter três carros me diga vaidade vaidade reconhece que é vaidade eu ter aquilo que eu não preciso é vaidade olha meus queridos de quando em quando a gente precisa fazer uma limpeza na nossa vida eu mesmo faço isso e eu como religioso que fiz voto de pobreza preciso muito mais fazer isso eu preciso olhar na minha vida e ver o que eu tenho e ver se eu preciso daquilo porque se eu não preciso eu posso doar eu não posso ter eu não posso ter aquilo que eu não preciso aquilo que é supérfluo veja é isso que a imitação de Cristo está falando é vaidade buscar as riquezas perecíveis e a elas restringir a esperança sim porque as pessoas estão buscando aí a sua segurança a sua segurança ter bens materiais me dá segurança ir atrás do dinheiro me dá segurança só que Jesus ele vai ele vai fazer com que a gente viva da providência não vos preocupeis com o dia de amanhã cada dia bastam as suas preocupações não se preocupe com o que você vai vestir com o que você vai comer não, não não se preocupe tanto com essas coisas Jesus está querendo dizer para nós deixa eu cuidar de você viva com o necessário seja mais simples seja menos vaidoso então tem muita gente com vaidade nas roupas muita gente com vaidade gente do céu e veja manter a sua vaidade muitas vezes dá um gasto tão grande dá um gasto tão grande mulheres se arrumem mas mulheres se cuidem mas mulheres não sejam vaidosas o próprio Paulo vai dizer isso cuidado mulheres a beleza de vocês não está só no externo a beleza de uma mulher está no seu interior está no seu coração quantas mulheres vaidosas no exterior mas não cuidam da alma e aí desculpa mulher uma mulher que só se cuida da aparência ela pode ainda ser feia tem muita mulher que você olha é bonita na aparência mas não tem beleza interior então é vaidade está indo atrás de vaidade veja é vaidade em cima de vaidade e aí isso dá um gasto violento isso dá um gasto absurdo e tenho que ter a roupa de marca e quantos estão a procura de roupa de marca meu Deus do céu esses dias uma pessoa da minha família dizia pra mim eu quero comprar um tênis quanto que é o tênis que você quer é setecentos oitocentos reais meu Deus do céu um tênis eu não sei eu posso estar fora da casinha agora eu posso estar falando besteira e você pode estar dizendo Frei você eu acho que a pessoa tem o direito de comprar um tênis de oitocentos reais eu acho que ela ela é livre o dinheiro é dela ela trabalhou pra um tênis mas oitocentos reais num tênis novecentos mil e pouco ah meu Deus do céu sendo que um ali de cem duzentos eu estou indo alto ainda resolve o nosso problema eu não sei eu acho que a gente tem que reconhecer que no fundo é vaidade é vaidade eu quero questionar você será que o que você tem buscado não é vaidade? será que aquilo que você tem ido atrás não é vaidade? vaidade das vaidades tudo é vaidade gente eu preciso parar aqui o vídeo está ficando longo eu vou deixar até o meu recado que eu ia dar para o próximo vídeo mas eu creio que Deus está falando com a gente eu quero convidar você a questionar se você está amando e servindo a Deus o tempo todo eu convido você a pensar se você tem alcançado o ápice da sabedoria que é visar o reino dos céus e desprezar as coisas do mundo e eu quero questionar você se você tem buscado riquezas neste mundo se você tem buscado conforto neste mundo e conforto que tem te levado a vaidade e não aquilo que você precisa veja repito eu não estou questionando aquilo que você precisa você precisa de um carro? precisa claro que precisa você precisa de uma casa? claro que precisa tem muita coisa que você precisa agora eu estou questionando você tem muita coisa que você não está precisando e você está gastando e você está comprando enquanto outros não tem enquanto outros estão precisando enquanto outros estão passando fome enquanto outros estão precisando de ajuda enquanto outros estão precisando de emprego e além disso tudo você está incorrendo em vaidade Você está aí correndo atrás das coisas que passam Então, vamos parar de olhar para as coisas deste mundo E vamos começar a olhar mais para as coisas do céu E aí a gente atinge a sabedoria Eu vou parar de olhar para este mundo Eu vou desprezar mais as coisas deste mundo Sim, vou desprezar o dinheiro Porque a palavra de Deus diz que o dinheiro é um Deus para muita gente E nos dias atuais, nem se fala É um Deus É um Deus que precisa ser desprezado Ou você serve a Deus ou você serve o dinheiro Não tem como servir os dois Vamos ser menos vaidosos Vamos reconhecer as nossas vaidades No próximo vídeo vamos continuar falando de vaidade Que Deus abençoe você E que Deus nos livre de toda vaidade Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém